Não, não é uma estrada Não, não é uma estrada É ferro na boneca, é no gogô neném Necas de olhar pra trás, o quente, o veneno É ferro na boneca, é no gogô neném É ferro na boneca, é no gogô neném É no gogô neném, é no gogô É ferro na boneca, é no gogô neném É no gogô neném